Música Pessoal, saindo aqui do Knesset, que é o parlamento israelense, a gente teve a reunião agora com uma deputada de oposição, que já foi ministra. Foi muito interessante a conversa, principalmente em relação ao que pra mim é o principal ponto sobre Israel, que é a democracia. Que é o respeito aos direitos humanos, oposição e governo concordam que Israel é o único lugar, um antimédio que você de fato tem liberdade. Eu escutei aqui de vários israelenses que o antisionismo, ou seja, você defender que o Estado de Israel não exista, se confunde com o antissemitismo. Porque se os judeus não tem um lugar, uma nação, pra chamar de sua um refúgio contra abusos, contra judeus que ocorrem e que já ocorreram em diversos países do mundo, os judeus vão ficar desprotegidos. Eles não vão ter um lugar seguro, eles não vão ter um lugar pra chamar de casa, como outros povos têm. E só querem ter os direitos que todos os outros povos de todas as outras nações têm, de se autoafirmar, de ter a sua terra, de ter a sua nação, o seu país, o seu Estado soberano, justamente em razão do histórico de perseguição que os judeus passaram aí ao longo da história. Então, a necessidade da gente também fazer a defesa da existência do Estado de Israel, e do direito de Israel se defender contra seus agressores terroristas, principalmente por parte da articulação do Irã, do Hezbollah e do Hamas ali na faixa de Gaza. Ó, esse é o painel com os parlamentares aqui, quem tá... não é Big Brother, né? Ninguém que tá cinzado, que foi eliminado, foi de base, não. É quem deu presença, tá com as cores, né? Ó, e essa aqui é uma exibição de presentes que o parlamento recebeu, de autoridades de outros países que mandam presentes, aí os presentes são aí, digamos, anexados ao acervo. Antes de acessar qualquer sessão do tribunal aqui da Suprema Corte de Israel, você precisa passar pela biblioteca, né? E você é convidado aí à biblioteca pra conhecer as leis, né? E mais do que isso, você tem uma pirâmide no topo, simboliza uma ascensão, que no caso seria a justiça, que a gente sobe as escadas na Suprema Corte, porque a base, né, o piso significa a verdade, os fatos e a escada, a ascensão pra justiça. Ou seja, a verdade é uma coisa que vem de baixo, que é do factual, e a justiça é uma coisa que vem de cima. Esse aqui é o hall da Suprema Corte israelense, é como se fosse um salão branco do Supremo Tribunal Federal que a gente tem no Brasil, onde os advogados se encontram, né, conversam sobre os casos com os ministros no chão, né, simboliza a legislação, uma coisa rígida, né, uma coisa que vem de baixo. Só que, na arquitetura aqui, toda linha reta leva pra um círculo. Então, deixa eu ver a linha reta, linha reta, em cima, um círculo, o que significa que a lei, aquilo que é rígido, que é dogmático, precisa alcançar aquilo que não é rígido, não é dogmático, não é tão sólido, por assim dizer, não é tão concreto, que é a justiça. E a justiça sempre vindo de cima, né. Outra curiosidade é que há cem anos, né, a lei de Jerusalém exige que todos os prédios, as construções sejam feitas com esse tipo de pedra pra manter ali uma unidade, né, histórica e cultural da arquitetura. Pessoal, tô aqui na Suprema Corte Israelense, a gente teve uma conversa muito boa com o primeiro-ministro muçulmano, né, da história de Israel, que mostra também como é uma democracia pujante, né, como aquela história de perseguição a árabes, perseguição a muçulmanos, é baboseira, todos eles têm oportunidade, também chama a atenção. Em alguns assuntos que nós perguntamos sobre eles, sobre questões de parlamento, etc, ele disse, olha, isso é questão de opinião política, eu não vou falar. E é uma diferença, né, brutal pra um ministro do Supremo do Brasil que não hesitaria em nenhum momento em falar sobre uma matéria em tramitação no Congresso Nacional ou da opinião política. Aqui uma das salas de julgamento de turmas, né, ali, que você pode ver a turma de três ministros. E aqui é uma coisa que a gente tem no Brasil também, tanto no Supremo como no Congresso, também no Palácio do Planalto, que é a galeria de ex-presidentes. E, pessoal, outra coisa interessante aqui em relação à Suprema Corte de Israel, né, a indicação pro ministro do Supremo, ela se dá por meio de um comitê, né, que é composto por membros do governo, do parlamento, inclusive de oposição, da OAB e também de membros do próprio judiciário, né, o que eu acho uma maneira muito mais plural, muito mais representativa pra você indicar um ministro da Suprema Corte. Eu vou, a partir disso, estudar, né, um projeto pra ver se a gente consegue mudar a indicação aos moldes de Israel, incluindo na minha avaliação do Ministério Público. Eu também queria ouvir de vocês quem vocês acham, quais autoridades deveriam estar representando também a população nesse processo e nessa comissão de indicação. Pessoal, hoje a gente vai fazer um sobrevoo aí de helicóptero, sobrevoando Israel até a fronteira norte, né, a fronteira com o Líbano. Um caos político, um caos social enorme, que fez com que o Irã aumentasse, né, a sua influência na região, mandasse dinheiro, mandasse armas pra fortalecer o seu objetivo de destruir o Estado de Israel. A gente sabe da atuação do Hezbollah, um grupo terrorista no Irã, e sua influência e ramificação pro Líbano, que é justamente o país que faz fronteira aqui com o Israel e que nós vamos sobrevoar e que nós vamos ver de cima, né, como é que tá a situação da fronteira. Pessoal, a gente tá aqui então, como eu disse, na fronteira com o Líbano. Israel tá enfrentando no sul o Hamas, né, na faixa de Gaza, que a qualquer momento pode atacar, e uma ameaça, né, ainda maior, né, aqui no norte, na Síria e no Líbano, que tem governos extremamente fracos e com uma influência muito grande do Irã, e com a presença do Hezbollah, inclusive a gente pode constatar aqui, pode ver a presença do Hezbollah na fronteira com o Líbano. Tem um fato, né, que os militares de Israel colocam, que Israel não é capaz de vencer, né, uma guerra, caso ele tenha que enfrentar uma guerra no norte e no sul, né, por questões militares e por questões geográficas, inclusive, né. Uma grande preocupação de Israel é que o Irã tá quase conseguindo, né, eles colocam um prazo aí máximo de dois anos pra conseguir ter uma bomba atômica. Israel é um estado muito pequeno, né, um estado tão alto de Sergipe. Uma bomba atômica destrói o estado de Israel inteiro, né. Agora você imagina se você tá nessa posição, que é questão de tempo, até ficar insustentável e você ter que tomar uma atitude. Você vai ter a repreensão da comunidade internacional, mas ou você toma uma atitude ou seu país é destruído. Ou começa uma guerra em que nas duas fronteiras você não vai conseguir lutar e seu país vai ser destruído, ou em relação ao desenvolvimento da bomba atômica do Irã, pra proteger a existência do seu país. Mas aí vão dizer que Israel vai tá querendo invadir, que Israel vai tá querendo matar árabes, quando na realidade o país tá só num dilema em que ele tá desesperado porque ele precisa se defender de alguma maneira. Mas qualquer movimento que ele faz é fortemente repreendido pela ONU e pela comunidade, pela imprensa nacional. Essa aqui é uma mesquita, ó, na cidade de Haifa. Olha só que mesquita bonita. Pessoal, agora saindo da mesquita em que a gente teve a oportunidade de conversar com algumas lideranças religiosas muçulmanas e de ver como a liberdade de religião é respeitada aqui dentro do Estado de Israel, como os muçulmanos têm todo o direito e toda a liberdade pra exercer sua fé aqui. E aqui foi até narrado um caso de que eles vieram pra Israel justamente em busca de tolerância e de liberdade religiosa, porque eles eram paquistaneses e lá, né, a corrente deles, que eles pregam dentro do islamismo é uma corrente que pode te levar à morte. Então eles vieram pra cá justamente pra poder exercer a sua liberdade religiosa. O que mais uma vez é importante ressaltar, apesar de todos os ataques da ONU, apesar de todos os ataques e mentiras por parte da imprensa internacional, Israel segue sendo a única democracia no Oriente Médio, a única democracia aqui que respeita os direitos humanos, que respeita a liberdade religiosa, que é tolerante, e que todos têm o seu lugar na sociedade, independentemente de onde eles tenham vindo. Israel é um lugar recolhedor. Pessoal, a gente tá aqui no Hospital Ramban, que fica em Haifa, e ele tava explicando que depois dos bombardeios, em 2006, que o hospital foi atacado e recebia, né, mísseis, voguetes, todos os dias, eles decidiram criar, né, uma estrutura hospitalar no subsolo. Então a qualquer momento, eles estão preparados pra transferir, num momento de guerra, toda a estrutura que tá acima da terra, acima da superfície, para o subsolo. E outra curiosidade bem legal aqui desse hospital é que dois cientistas, dois médicos daqui, que trabalham aqui até hoje, já ganharam prêmios Nobel. Sistema de saúde aqui, basicamente todo mundo é obrigado a ter um convênio de saúde. Quem não pode pagar pelo convênio, não paga, né, os melhores hospitais são hospitais públicos, são hospitais que atendem a toda a população. É um sistema muito avançado aqui. Claro que isso é uma coisa, é uma decisão pra um dia, né, se a gente tiver um presidente da república, um ministro da saúde, tomar essa decisão, porque quem pode pagar, pague, né, pelo sistema. Quem não pode pagar, não paga. E assim diminuir o sofrimento que os hospitais passam hoje, basicamente todos os deficitários, tabela SUS absolutamente defasada, insuficiente pra atender e pra resolver o problema das filas nos hospitais, mas mesmo os hospitais mais eficientes e que utilizam atendimento privado e o lucro do atendimento privado pra suprir o déficit causado pelo sistema SUS, mesmo nesses hospitais você tem prejuízo, porque a tabela do SUS é tão defasada que a gente não consegue prover o básico, né, e isso acho que a gente com certeza tem muito a aprender com o Israel. Pessoal, é o seguinte, a gente tem uma loja que vende produtos cosméticos, a Rava, que é a Rava? A Rava, é mesmo? Que é amor em hebraico, Daniel Biaus que tá aqui dizendo que eu preciso experimentar mud, é lama, né, pra espinhas, e eu vou experimentar agora. Você tá cheio de espinha aí, né, cara? Tá. Super sensual. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, ele vai poder fazer parte dessa luta.